Amante. Camila cansa e diz a verdade sobre Montagner. Agora tô em paz em 2016, o Brasil assistiu chocado a um dos momentos mais marcantes e tristes da dramaturgia brasileira em todos os tempos. O ator Domingos Montagner, que fazia O Santo em Velho Chico, acabou falecendo enquanto gravava a novela das nove da Rede Globo. Tal fato surpreendeu o público. Na ocasião, ele estava tomando um banho de rio com a atriz Camila Ptanga, que fazia par romântico com o ator na novela assinada por Benedito Rui Barbosa. Os dois estavam em um momento de folga e isso acabou fazendo com que muitas especulações surgissem e garantissem até mesmo que os dois artistas teriam sido amantes. Um ano após a morte do ator, Camila deu uma entrevista e surpreendeu ao falar sobre a perda. Foi duro, mas estou em paz, disse Camila Ptanga ao comentar morte de Domingos Montagner. Camila comentou sobre a morte do ator em um prêmio realizado no final de setembro deste ano. Na época, a atriz falou que precisou fazer algumas mudanças em sua carreira e fazer algumas coisinhas. Ela ainda definiu o período em que passou como algo muito difícil. De acordo com Camila Ptanga, o tempo de luto que passou foi duro, mas agora ela já consegue refletir bem sobre tudo o que se passou em sua vida. Muita gente também tem dado força para a profissional da dramaturgia desde que tudo aconteceu. A família dela, por exemplo, tem sido muito importante nessa luta. Camila Ptanga ganhou o ano sabático da Globo após falecimento de Domingos Montagner. Enquanto não está no ar, Camila tem se dedicado às causas feministas. Para ela, discutir esse tema é muito importante. Sobre o atual momento, a estrela da televisão diz que o país vive um retrocesso, mas que é preciso saber ultrapassar esse instante de grande dor. Muita gente também apoiou a profissional da dramaturgia fora do ar. Alguns ficaram surpresos com tudo o que aconteceu na vida dessa grande estrela da telinha. Camila Ptanga é defendida por mulher de Domingos Montagner, que negou que eles sejam amantes. Há poucas semanas, Luciana Lima, esposa de Domingos Montagner, também esteve dando uma entrevista sobre o ator. Ela foi ao programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes e contou ao que tem se dedicado. Antes, em conversa com a revista Âmiga, Luciana revelou que jamais acreditou que Camila e Montagner realmente tenham sido amantes e que ouvir isso era muito duro. E você, o que pensa a respeito do assunto? Deixe o seu comentário. Ele é sempre importante e ajuda no diálogo de temas diversos. Famosos.